Dizem que as mães são todas iguais e elas só mudam de endereço, mas será que isso é verdade? Essa listinha de hoje vai ser dedicada a elas, as pessoas que colocaram a gente nesse mundo. Ou nem tanto, às vezes tem mães adotivas, tem mães ali que a gente escolhe, né, mães por opção. Tem vários tipos de mães, tem até mães desnaturadas. Essa listinha vai estar bem polêmica, tem alguns filmes interessantes que tratam a maternidade como uma coisa voraz de vou proteger meu filho até a morte. Mas eu trouxe também nessa lista algumas mães meio desnaturadas, que fazem com que os filhos se tornem assassinos ou que colocam os filhos em situações desesperadoras. É, a listinha tá bem complexa hoje, assim como outras que eu já trouxe aqui no canal. Tem mãe pra dar e vender nessa lista, e mães boas e mães ruins, mas no final das contas são todas mães. E o primeiro filme que eu já quero indicar aqui pra vocês é um que eu assisti despretensiosamente com a minha mãe, aliás. Ele chama Dominados pelo Ódio, de 2010. Lá nos Estados Unidos ele chama Mother's Day, que no caso é Dia das Mães. E ele foi vagamente inspirado no filme de mesmo nome, de 1980, que é assim. E isso acaba tornando ele um remake, que até poderia se encaixar na lista que vai sair na semana que vem sobre remakes, lá no Domingos de Terror, mas esse fica pra outro momento. Na trama desse filme nós acompanhamos uma família de assaltantes que invadem ali sua antiga casa, e fazem os novos donos e seus amigos de refém, enquanto eles esperam a chegada da sua mãe e da sua irmã, para que a mãe possa inventar ali um plano de fuga, já que a polícia tá atrás deles, e um dos irmãos também tá ferido. Sendo que essa mãe é interpretada perfeitamente pela Rebecca DeMorn, e ela traz uma performance maluca dessa mãe sequestradora de bebês, que ao mesmo tempo taca o terror nesses reféns. E a gente tem que ter muito cuidado com a Natalie, porque ela tem muitas regras, e se você descumpre uma dessas regras, você tá ferrado. Porque ela vai te punir ali com uma tortura totalmente doentia, e até ela conseguir o dinheiro que, segundo os filhos dela, eram pra estar nessa casa, ela não vai embora daquele local. Na minha perspectiva, esse é um filme de terror psicológico bem sólido, ele entrega muito o que ele promete. As cenas de violência são muito boas, são muito gráficas, eles conseguem colocar os personagens ali, os reféns principalmente, no limite da emoção. Só que no final das contas, a trama central do filme é muito embasada na relação de mãe e filhos. Já que a gente tem como protagonista uma mãe controladora e abusiva, que é retratada como uma figura autoritária, e usa o amor materno como uma ferramenta de manipulação. Os personagens masculinos desse filme são sempre forçados a lidar com o trauma de terem sido criados por essa figura tóxica e opressiva, e a gente vê como isso mexeu muito com a cabeça deles. E é legal também pontuar que esse é um filme que tem um elenco interessante, então os atores conseguem entregar muito o prometido em relação a cada um dos personagens. Todos eles são bem diferentes, bem singulares. A gente tem a Jamie King interpretando uma das protagonistas, que fica geralmente cara a cara com essa mãe maluca. Ainda temos o Sean Ashmore, o Frank Grillo, a Deborah Wendorf, aquela de Demolidor. A única coisa que me incomoda um pouco nesse filme é aquele final, que é composto por burrices e por algumas ações incoerentes, sendo que a reviravolta é meio desagradável. Mas no geral as cenas de tortura são agonizantes, a história traz uma reflexão sobre a influência das mães na vida dos filhos e como a maternidade tóxica, misturada com a falta de amor e de cuidados maternos, pode ter consequências devastadoras na criança. Quem quiser assistir esse filme, ele tem um disponível aqui completo no YouTube e também nas plataformas digitais pra quem quiser comprar o alugado. E antes de continuar a falar sobre os filmes, já deixa o like aqui no vídeo que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho, e vai lá comentar qual filme você vai assistir com sua mãe nesse dia das mães, e se você tem algum filme especial que você sempre assiste com a sua mãe. Eu tenho o meu e vou falar no final dessa lista. Agora nosso próximo filme super maternal é Mama, que tem uma entidade demoníaca que gosta de ser uma mãezona. Na trama nós vemos um pai levando suas filhas pequenas pra floresta com um plano de assassinato seguido de suicídio, mas ele acaba sendo morto por uma entidade demoníaca vingativa chamada Mama, que cuida ali dessas duas meninas, tanto que depois de cinco anos essas duas meninas são resgatadas e adotadas pelo tio e pela esposa dele. Só que a Mama não deixa as crianças partirem, e passa a atormentar essa família até conseguir as crianças de volta. E como o próprio título do filme já diz, Mama é um filme sobre mães, é um filme maternal sobre mãe adotiva. Temos uma entidade maligna bem mãezona, sabe aquela mãe urso? E temos também a esposa do tio, a Annabelle, que tem uma certa resistência com as crianças, ela não queria muito ter filhos, mas com o passar do tempo, ela entra numa jornada ótima, bem emocional, onde ela aprende a cuidar das crianças, como se fossem filhas dela. A Jessica Chastain tá ótima nesse filme, e o amor materno que ela expressa pelas duas meninas é o que realmente salva elas no final das contas. Então, é um filme que traz o amor materno como algo que pode salvar as crianças. A grande mensagem que a história passa é como o amor das mães é incondicional, e como elas estão dispostas a se sacrificar pelos filhos, mesmo que seja uma situação bem extrema. Então, o poder do vínculo entre mãe e filho, mesmo em circunstâncias sobrenaturais, acaba se tornando... Tudo pra uma mãe, sabe? A conexão é algo muito forte. E não precisa ser mãe de sangue pra você ter um espírito materno aguçado, coisa que a gente vê aqui no filme. Então, o filme traz uma mãe adotiva bem determinada, e é muito legal essa abordagem. Se você quiser assistir Mama, ele tá disponível no Star Plus, e eu gosto muito desse filme. E ainda falando de mães adotivas, é bom trazer a recomendação de um filminho que eu adoro, principalmente porque é dirigido pelo brilhante Mike Flanagan. No caso, eu estou falando de Sono da Morte. Um terror sobrenatural que aborda muito a relação forte e emocional de mãe e filho. O filme segue a história de um casal que adota um menino órfão, que tem ali a capacidade de materializar seus sonhos na realidade. E esse menino começa a ter pesadelos assustadores, e a mãe dele descobre que ele tem medo de dormir, porque os sonhos dele se tornam realidade, e esses pesadelos podem ser perigosos pra ele e pras pessoas ao seu redor. A história, então, apresenta uma visão comovente e emocionante sobre a maternidade, mostrando como uma mãe é obstinada a salvar o seu filho a qualquer custo. Não importa a situação sobrenatural ou extrema que ela vai enfrentar, ela vai correr atrás ali de soluções pra ajudar esse filho. A protagonista aqui do filme é muito forte, é muito determinada. Todo momento ali, ela tenta superar os medos do filho, ela tenta enfrentar os pesadelos dele, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. Além disso, a Cates Borrow e o Jacob Trambley estão formando uma ótima dupla de mãe e filha. A conexão dos dois é fantástica. Sendo que a fotografia desse filme é belíssima, é muito bem trabalhada, fazendo com que ela se torne até uma própria personagem dentro do filme. E a atmosfera criada pelo Mike aqui é tão envolvente que deixa a gente tenso do começo ao fim. É um filme que eu indico demais, tá disponível na Netflix. E é isso, se você gostou de A Maltão da Residência Rio, Mansão Blá, você vai curtir esse filme. E ainda falando de filmes da Netflix, eu tenho que indicar um filminho australiano que eu pelo menos assisti quando estranhou e até hoje eu lembro de tudo que rolou ali. E a história de I Mother vai fazer você pensar, se emocionar, ficar aflito. Muita coisa rola nesse filme. Na trama, a gente vê um futuro distópico, onde a humanidade foi dizimada por uma catástrofe desconhecida. O robô chamado Mãe é responsável por cuidar de uma única sobrevivente humana, que é uma menina chamada Filha, que foi criada em um laboratório ali subterrâneo. E conforme a filha cresce e questiona a verdade sobre o mundo exterior, ela começa a desafiar ali as coisas que a mãe fala pra ela, as intenções da mãe, as ações da mãe. Então o filme faz uma grande analogia à vida real, colocando Mãe e Filha em contrapontos diferentes e como a nossa realidade pode ser vista por uma perspectiva mais futurista, né? Eu acho legal que, mesmo no futuro distópico, ainda assim, Mãe e Filha tem os mesmos conflitos que tem hoje em dia. E a relação dessas duas, a questão de lealdade, os debates sobre a natureza humana, tudo isso entra muito aqui numa conversa que o filme coloca pro espectador pensar sozinho e, ao mesmo tempo, pensar junto com a personagem. A reflexão sobre a ética da criação de vida artificial, né? Das inteligências artificiais e seu papel na sociedade é uma grande temática que o filme traz enraizado na sua escrita e ele faz isso com muita perspicácia porque ele coloca a mãe como uma figura muito importante na criação de uma filha. E não importa quanta tecnologia avance, nós vemos que as mães sempre são parecidas. Elas são figuras que inconscientemente são controladoras, mas, ao mesmo tempo, amorosas. Elas também acabam tentando sempre fazer o bem pro filho, mas, às vezes, elas erram e tá tudo bem errar. O filme traz esse ponto. Até porque as mães, às vezes, são meio pré-programadas pra fazer algumas coisas e isso acaba vindo da própria mãe da mãe. Então, é muito sobre isso. É um filme que faz você ter visões diferentes de uma única coisa. Então, eu vejo de uma forma, a pessoa X vai ver de outra. É uma ficção científica que aborda a maternidade com muita perspicácia, colocando o papel ali da mãe e suas complexidades como algo a serem explorados. E ele também traz temas emocionantes, éticos. E é legal, porque gera debate, gera discussão. Você pode conversar com mais pessoas, principalmente com a sua mãe. Assista esse filme com a sua mãe que vocês vão discutir bastante tudo que rola no filme. Tá disponível lá na Netflix. E antes de continuar, já me conta aí nos comentários qual filme dessa lista você já assistiu, qual filme você pretende assistir. Coloca lá que eu quero muito saber. E agora chegamos no popular Carrie A Estranha, que eu vou indicar o filme de 1976, que é o original, mas no mesmo tempo também indicar o de 2013, que é o remake. Eu gosto bastante também. Os dois são baseados no mesmo livro do Stephen King, então assim, é quase uma cópia uma da outra. O único problema pra mim de Carrie A Estranha de 2013 é que eles escalaram a Chloe Grace Moretz, que pra mim não tem nada de estranha, não com o disco título lá, o nome é uma garota excluída, nada especial. Então, isso daí foi a única coisa que eu fico tipo, ah, meu Deus, não foi a certa escalação. Mas tudo bem, eu gosto da Chloe. Porém, não dá pra gente descartar que ela é uma garota padrão e bonita. Mas enfim, tirando isso, esse filme apresenta uma relação mega conturbada de mãe e filha. Já que a mãe da Carrie, a Margaret, é uma mulher profundamente religiosa e fanática que mantém a Carrie isolada do mundo exterior e acredita que qualquer tipo de desejo ou comportamento sexual é pecaminoso ou demoníaco. Ela é excessivamente protetora com a Carrie e ela acaba controlando a cada passo que a filha dá. E isso acaba resultando aí numa relação de mãe e filha muito desequilibrada e doentia e também resulta até na reclusão da Carrie que depois faz ela explodir no baile, fazer toda aquela cagada que ela fez, sair matando as pessoas. Então assim, a Carrie começou a ter problemas quando a mãe dela começou a fazer com que os problemas dela se internalizassem. E isso acabou fazendo ela explodir em um certo ponto, né? Porque juntou aquele povo da escola irritante e assim, eu não julgo a Carrie. Até às vezes eu passo um paninho pra ela. Eu curto muito que Carrie é estranha é um filme sobre mom and shoes, problemas com a mãe. A Carrie foi uma jovem mal criada, a Carrie foi uma jovem que sofreu muito nas mãos da mãe e isso acabou impactando no desenvolvimento social dela e também a Margaret era meio violenta e abusiva e era extrema em muitos momentos, afetando o psicológico da filha, né? Com a mãe como aquela é difícil você ser uma pessoa normal. Esse é um filme pra você assistir com a sua mãe e pra você valorizar ela como uma mãe boa. Os dois filmes de Carrie estão disponíveis no Prime Video. O penúltimo filme dessa lista é Um Monstro no Caminho um Terror Psicológico de 2016 da H24 pouco conhecido e na história nós vemos uma mãe e uma filha que ficam presas ali numa estrada deserta e enfrentam um monstro desconhecido que as persegue. A relação entre essas duas é muito conturbada e desfuncional e a Cat acaba sendo uma mãe alcoólatra e negligente que tem dificuldade em lidar com a sua filha e muitas vezes até culpa a filha pelos próprios problemas enquanto a Lizzy é uma adolescente ressentida que guarda muita mágoa da mãe. E ao longo do filme a gente vai acompanhando os flashbacks mostrando um pouquinho da relação delas fora desse momento onde elas estão enfrentando ali o monstro no meio da estrada ou nem enfrentando mas ficando presas ali dentro de um carro. O filme quase que inteiro se passa dentro de um carro então é um filme um pouco mais lento e a montagem também é uma das melhores quando ficar voltando no flashback aí vai pro lado e volta e vai então assim a montagem não é tão agradável mas é muito interessante como essa criatura é utilizada como uma analogia pras drogas que estão diretamente relacionadas à negligência da Cat como mãe e à rebeldia da Lizzy. O monstro é um reflexo dos demônios internos que as duas precisam enfrentar juntas pra superar essa relação conturbada e traumática. Então esse filme indie que é um terror de monstro ao mesmo tempo que ele tem esse elemento sobrenatural ele também traz muito da realidade colocando um debate normal que é o uso ali de drogas de bebida enfim esse debate pra vida das personagens e coloca as duas nessa situação nesse conflito que elas precisam deixar tudo de lá pra resolver esse grande problema. Como eu disse o filme é bem lento o filme não dá susto mas é um terror psicológico interessante que sai um pouquinho do habitual. O filme tá disponível aqui no YouTube de graça então só dá uma pesquisadinha o que vocês acham. E chegamos no último lugar dessa lista que é um suspense de 2002 chamado Nunca Mais estrelado pela Jennifer Lopez. A trama segue uma mulher que é casada com um cara abusivo e violento mas ela tá cansada de ser agredida e ela teme pela segurança da filha então ela decide fugir com essa criança e começar uma nova vida em outro local. E o filme traz o debate sobre violência doméstica e abuso mas ao mesmo tempo também coloca a Jennifer Lopez como uma mãe que vai a qualquer custo proteger a sua filha porque ela tem medo do que possa acontecer com a filha se ela continuar com esse marido louco. Então a relação entre mãe e filha é o tema central aqui já que a personagem da Jennifer Lopez é apresentada como uma mãe amorosa e protetora que vai enfrentar todos os obstáculos pra manter essa garota em segurança. A narrativa aqui destaca muito a importância da maternidade e também como mães são vorazes quando o assunto é proteger seus filhos. E a personagem da J-Lo é uma heroína pra qualquer mulher que sofreu abuso porque pelo amor de Deus ela é forte ela é resiliente ela corre atrás do que ela precisa e ela não vai deixar esse cara passar por cima dela. Eu adoro esse filme já assisti várias vezes aliás quero até reassistir depois de terminar de gravar esse vídeo dessa lista. A cena do confronto final é maravilhosa ela armando tudo ali na casa do marido é perfeito ela dando um esmurro nele eu adoro essa cena eu adoro esse filme gosto muito do final e aproveitando que a gente está falando da J-Lo até quero falar do filme que eu acabei de assistir que acabou chegando na Netflix e chama a mãe ela também interpreta uma mãe que vai fazer de tudo pra defender a sua filha. Na trama a personagem dela é uma assassina com treinamento militar que ficou grávida e teve que abandonar a filha pela segurança dela. Essa menina acabou sendo cuidada por outra família tinha uma vida tranquila mas um antigo inimigo dessa personagem da J-Lo vai atrás dessa menina e a J-Lo vai fazer de tudo pra salvar essa filha biológica. Esse filme é um clichêzão? Sim, é um clichêzão. É ação atrás de ação correria atrás de correria tem umas cenas legais o filme começa muito bem perde um pouquinho do fôlego ali no meio e o final um pouquinho anticlimático mas no final das contas tem J-Lo tem ação tem correria tem pancadaria pra mim vale a pena só pela J-Lo já vale a pena porque a mulher é linda né? E o final desse filme tem uma cena de terror muito grande o verdadeiro terror pras mães é ter que deixar o filho partir e vocês vão ver o que acontece no final desse filme Nunca Mais e a Mãe estão disponíveis na Netflix então assistam Me conta aí nos comentários se você já assistiu os filmes que eu indiquei ou se você vai assistir qual filme você vai assistir coloca lá que eu quero muito saber e também me conta qual filme você gosta de assistir com a sua mãe eu vou falar o meu agora que no caso é A Sogra também estrelada pela Jennifer Lopez essa mulher só faz filme da hora que eu gosto uma farofa gostosa de assistir e é isso me conta aí qual que é o seu qual aquele filme que você assiste sempre com a sua mãe Gente obrigado por assistirem a lista se gostaram clica no botão do like que é muito importante se inscreve no canal também e eu acho que vocês já deixaram um comentário então é isso que importa muito obrigado por assistir beijo tchau tchau